Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu começo o segundo vídeo da reforma do meu quarto. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Se você não assistiu o vídeo 1 da reforma, ele está aqui nos cards. Corre lá pra você assistir e depois vem assistir esse daqui que ele tá muito legal. Deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora começar o vídeo de hoje. Eu fiquei de mostrar pra vocês nesse vídeo o resultado da minha parede, que eu não mostrei no primeiro vídeo. Então, vai ser a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês. Meu pai, como sempre, me ajudou a passar a segunda mão de tinta. E a gente não se preocupou com aquele cantinho ali que ficou sujo, tá? A gente vai pintar tudo depois de branco e aí vai ficar perfeito. E esse foi o resultado final da minha parede. Durante o dia ela fica dessa cor mais clarinha e à noite ela fica um tom mais rosado. Lógico que na câmera não dá pra ver tão bem. Pessoalmente é melhor pra ver a cor. Eu simplesmente amei. Eu comprei uma mesa super lindinha pra colocar no meu quarto, pra trocar aquela que tava lá no lugar dela. E ela chegou finalmente. Vou mostrar pra vocês como que ela ficou no meu quarto. Ela ficou linda. Essa era a mesa que eu tinha no meu quarto. E vamos para como ficou agora. Instalamos a mesa. Meu pai me ajudou. E esses montes de fio que tá aqui, gente, nós vamos dar um jeito de tirar tudo isso pra não ficar aparecendo. Eu amei, gente. A mesa é linda. Eu vou deixar o link dela aí pra vocês na descrição. Eu comprei ela pelo Magazine Luiza. E deixa eu dar uma dica super valiosa pra vocês, gente. Tudo que eu compro na internet, eu sempre entro antes no site da Cuponomia e procuro cupom de desconto. Então, essa mesinha eu comprei pelo Magazine Luiza. Então, eu vim aqui no site da Cuponomia, digitei o Magazine Luiza e ele já mostrou pra mim vários cupons de desconto que estão disponíveis lá pra eu usar. E eu escolhi o que se encaixou na minha compra da mesa e eu consegui pagar mais barato. Então, eu sempre faço isso, gente. E é uma super dica pra vocês. Se cadastrem no meu link que tá aqui na descrição. Porque assim que vocês cadastrarem, vocês vão ganhar 5 reais pra sacar na conta bancária de vocês. Então, vale muito a pena. Ela é muito bonita. Ela tem duas gavetas. Eu tinha esse tapetinho na minha outra gaveta pra proteger e eu vou dar um jeito de colocar aqui. Porque agora o tamanho da gaveta é diferente, então eu vou ter que adaptar ele aqui. E vocês não têm noção o tamanho de espaço que eu ganhei aqui no quarto. Nossa, eu tenho muito espaço, sério. E agora também fiz muita bagunça. Olha isso, senhor amado. Olha isto, senhor amado. É tudo que tava dentro do armário, do gaveteiro. Aqui também tá minhas maquiagens, minhas coisas, tá tudo aqui. Então, eu vou ter que organizar tudo isso daqui. Por enquanto, eu vou manter essa cadeira aqui, mas eu já comprei uma poltrona bem linda pra colocar aqui nessa mesa. Eu tô mega ansiosa pra ela chegar. Depois a gente vai pintar a parede também, que tava marcado na mesa. Quero, então, colocar um espelhão aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Tô super ansiosa. E aí, a minha ideia é tirar a televisão desse imóvel, né? Tirar esse imóvel daqui e colocar um painel ali pra colocar a TV. Mas isso vai ficar lindo. E aqui eu também quero colocar um espelho com luz, tipo uma penteadeirinha, sabe? E a minha poltrona chegou. Ela já veio montada, gente. Eu imaginei que eu ia ter que montar, mas ela já veio montada. A gente só colocou os pés. E eu achei que ela fosse mais escura. Na foto, ela era um rosê bem da cor da minha parede. Pessoalmente, ela é bem mais clara. Mas eu simplesmente amei ela. E eu paguei muito barato. Muito barato mesmo. Gente, estou aqui numa loja. Eu vim comprar um espelho. E ele é lindo, super alto, pra eu colocar lá no meu quarto. Eu ia comprar pela internet, mas estava muito mais caro. Eu encontrei esse daqui por 100 reais. Achei muito barato. E ele vem com uma moldurinha super bonitinha. E agora são 9 da noite e eu estou aqui. Eu comprei, gente, um espelho daquele estilo camarim. Pra colocar aqui com luzes. E ele chegou hoje. Eu vou mostrar ele pra vocês. Mas eu ainda vou demorar um pouquinho pra instalar ele. Eu preciso comprar as lâmpadas. Ó, aqui dá pra vocês verem mais ou menos como que ele é. O espelho. Oi! E ele tem 9 lâmpadas. E aí eu quero comprar aquelas lâmpadas, tipo, branca, amarela. Branca, amarela. Eu acho que vai ficar super legal. Eu já estou mega ansiosa pra instalar. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês. Eu comprei pelo Mercado Livre. Hoje é o dia que a gente vai colocar a cortina. Ignorei a minha voz de sono. Eu acabei de acordar. Com oito da manhã. Eu vou tirar essa persiana. Ela tá quebrada e tal. Eu não quero mais persiana. E eu vou colocar uma cortina. Que eu comprei, gente, no Mercado Livre. Ela foi 73 reais, acho. E aí com o frete ficou 85. Ela é uma cortina blackout. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Peraí. Ó, ela é assim. Tem esses negocinhos aqui, né? E ela é uma cortina blackout. Por ela ser de blackout, o forro dela é de PVC, se não me engano. É tipo um plástico. Eu não sei se eu gostei disso, sabe? De ser de plástico. Então, eu ainda não sei se eu vou ficar com ela ou se eu vou devolver. Que eu ainda posso devolver. Mas ela é linda. Linda, linda, linda. Eu amei. E agora eu vou instalar com o meu pai pra gente ver se fica bom. Se não ficar, tem que devolver e comprar uma nova. E eu também comprei o Varão. Branco. Ele tem 2 metros, mas a gente vai cortar ele pra ficar do tamanho da minha parede aqui. Se não me engano, vou colocar 1,60, acho. E ele foi 30 reais. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Então, bora instalar. Ó, gente, como que ela ficou. Já faz alguns dias que a gente instalou e aí eu decidi ficar com ela mesmo. Achei que ficou bem legal. Depois a gente vai tampar todos esses furos e pintar a parede onde tá manchadinho. Ela fica bem delicada. Nem parece que aqui atrás é um plástico. Eu vou fechar ela pra vocês verem. Ó, fechada ela fica assim. Na verdade, ela ficou um pouco justa na minha janela. Mas fora essa, só tinha outras, tipo, muito grandes. E como eu não costumo deixar ela fechada, isso não se tornou um problema. Mas eu gostei bastante. Vocês gostaram? Comentem aqui pra eu saber. E chegou o dia da gente fazer uma das coisas que eu tava mais ansiosa pra fazer. Que é fazer o painel da minha televisão. Tirar esse armário e colocar o painel. Porque vai ficar incrível. Aguardem. Então, a gente começou tirando as portas, tirando a televisão, as madeiras, a fiação e tudo mais. Pra gente poder furar a parede. Ó, gente, falta pouco. A gente vai tirar tudo isso daqui. Quando a gente tirar, provavelmente a parede de trás vai estar verde. Porque quando a gente vem morar nessa casa, todas as paredes eram verdes desse quarto. Eu estou bem ansiosa. Vai ficar muito, muito, muito legal. Agora a gente tá fazendo um painel com o que sobrou das madeiras do armário pra gente colocar a televisão. Então, por enquanto, gente, esse é o estado do meu quarto. Mas o painel vai ficar muito, muito, muito legal. Eu não tô gravando muito pra vocês. Porque, tipo, eu preciso ficar 100% focada aqui pra fazer as coisas. Mas depois eu vou mostrar o resultado final pra vocês. E a parede tá assim por enquanto, ó. Falei pra vocês que ela ia ficar verde. Que era a tinta que tinha aqui antes. A gente já mediu o meio da parede, aonde vai ficar o painel. O espelho. Vai ficar super legal. Então, assistam o próximo vídeo pra vocês verem como que ficou o painel da TV. Porque ele ficou muito legal. Muito legal mesmo. Vou deixar vocês curiosos pro próximo vídeo da reforma. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Deixa muito like pra me ajudar. E deixa um comentário aqui abaixo. Um beijo enorme. Amo muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.